Olha só, teve tirado um soro rex e mandou amizade, manda amizade também. Vamos ser família. Nezar, olha o tamanho do cara, velho. Um pouquinho maior que a gente, na verdade. Eu não acho bom seguir ele, não. É, vamos deixar quieto, porque eu tô com fome. Eu tenho que caçar, tu também tá com fome? Claro. Então vamos pegar esses... Ah, é uma família tão bonita. Tô com dó, tem um pequenininho ali no meio. Tem um pequeno? Será que a gente ataca? Eu não sei. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Olha, só tão olhando pra gente e nem vão fugir, ó. Ah, velho. Isso aí é covardia. É, vamos deixar, vamos deixar. Nossa, que coração piadoso. É, sim. Dilo? Escutei Dilo. Aonde? É pra frente. Não escutei nada. Eu tô escutando tirando o soro rex, na verdade. Que, aliás, essa ilha tá cheia. Tem outro lá atrás, ó. Tá vendo? Vê lá, ó. Primeira floresta. Isso. Ó, não sei o que que foi isso. Acho que teve. Teresinho. Isso. Eu ia falar. Giga. Tá, vamos dar uma corrida aqui, vamos ver. Bora. Vamos acelerar o passo. Bem-vindo, pequeno. Bora lá. Eu digo pequeno porque eu sou um pouco maior que tu. É. Eu tô vendo daqui um espino e um giga tretando na água. E tem outro gritando ali, ó. Outro espino, desesperado. Eu quero pegar ele. Vamos pegar esse espino. Esse aí a gente não vai ter piedade. Esse aí a gente não vai ter. Ah, entra na água. Vai nadar. Vixe. Aí vai ser complexo pegar agora. Ó, tem um galo aqui na minha frente. Ah, tô vendo ali, ó. Ih, rapaz. Ameaçando o galo, coitado. Que loucura. Claro. Olha esse bicho aí. O galo não palita nada. Não palita nem o bem. Ameaçando aqui, ameaçando aqui. Ô, que isso? Aqui pra ti, ó. Vem na tua cara. Vem na tua cara aqui também. É uma mordida aqui, ó. Toma. Toma. Aí vai, vai, vai. Deita aí, deita aí. Ah. Aí, já. Ah. Não. Por que? A gente perdeu ela agora. Ai, ai, que isso. Não tem como, Zé. Eu sei. Tá afundada. Ah, eu tô com fome. Muita fome. É verdade. E o pior é que não dá nem pra correr. E o galizinho. Já correu, já correu. E o galizinho zoando a nossa cara. Só porque ele sabe que é mais rápido. Provalescido. É, o que que é, galizinho? Tá, vamos tentar pegar aquele giga, então. E aquele espino. É um deles. Infelizmente, a nossa caçada... Caraca, tu vai pegar, velho? Pegou? É, claro. Tu acha que eu sou o quê? Amiga olho no olho, hein? Muito bom, cara. Muito bom. Peixinho safado, fica correndo. Deixa eu só comer aqui, peraí. Pronto, também um pouquinho. Obrigado. Muito obrigado. Pior que eu tô com fome mesmo, hein. Menos da metade. Beleza, então. Vamos descansar aqui, antes de ir pra cima daquele espino daquele giga. E aí... É que vai ficar mais fácil de caçar, né? Se a gente ficar cansado, fica complicado. E tá vindo... O que é aquilo? Um giga? Deixa eu ver. Eu acho que... O cerato. Não, eu acho que é um acro. É um acro, né? É. Ah, de repente, então, a gente vai pra cima do acro. Vamos ver. Eu fui ferpar com medo. Acabou de chegar dois tiranossauros rex e eu acho que eles vão caçar o acro, de repente. Será azar? Eles tão comendo uma cacacinha ali. É, pois é. Não sei. Senão o acro a gente caça a noza. Vai virar nossa prisa. Coitado o acro. Ó, mandou ali um grunidinho. Não tem grunido aqui, amigo. Não tem grunido aqui. Vai virar nossa comida, ó. Tem. Ah, peguei. Ó, não pegou. Caraca. Volta aqui, bicho. Ah, vou ser mais rápido. Sim, relaxa. Vamos pegar ele. Ah, tá quase. Tá quase. Falta pouco. Aí, foi. Ah, morte. Ele vai cair. Já era. Morde ele aí, morde ele aí. Não deixe ele ir pra água. Isso aí. Boa. Meu Deus. Morde, rapaz, morde. Jesus. Aí, final. Caraca, demorou, hein. Eita, nossa. Como é impressionante. Bom, infelizmente, né, pra ele a gente tinha que caçar. Tu tava com muita fome? Eu tô com mais ou menos uns 70, 60%. Eita, nossa. Então, realmente, de fato, foi uma boa caçada mesmo. Merecida. E lá tá vindo uma família de tiranossauros rex. São três tiranossauros rex. Eu tava sendo melhor a correr daqui. Calma, não sei. Vamos esperar. Vamos esperar porque tem um giga vindo lá. São dois gigas agora. De repente, a gente tenta uma amizade com essa família de tiranossauros rex. Já que a gente tem carcaça, a gente pode meio que negociar, né? Sei lá. Ih, rapaz. Localização, não é uma ameaça. Pois é. Ó. Aí, ó. Consegui. Me comuniquei com eles. Boa, boa. Aí, ó. Amizade aí, galera. Aí, ó. Muito bom. Se vocês quiserem comer a carcaça aqui, ó. Tá milanesa pra vocês. Isso aí, pra comer, ó. O Zara aqui fritou ela. Pode comer, cara. Pode comer. Será que eu não quero comer? Será que vão pra cima daqueles gigas ali? Ih, vão pra cima mesmo. Caraca. Vai ter guerra. Vai ter pauleira aqui. O espino ali só tá de... Tipo, o speck, sabe? Já tá vazando já ali, ó. Tô dando falta daqui, tá ligado, meu irmão? Já tá vazando. Esse giga é tão ferrado. Ó, ameaçou. Vai rolar agora. Vamos ajudar? Tudo bem que a gente tem carcaça, né? Ih, foram pra cima. Tô se mordendo. Ih, ó lá. Ah, aquele giga já foi... E o outro giga parado ali. Fugiu. Né? Outro giga... O outro giga... Deixou o cara pra trás. Ah, nunca nem vi. Deixa... Ih, vai voltar aqui. Ó lá, tô se mordendo agora, velho. Ah, eu vou ajudar, velho. Vou ajudar. É da família também. Vambora, pega o giga. Aí, esse já era. Vamos no outro lá. Porque o outro tá lutando com o Espino e... Com o giga. E já deitou. Quer ver que o Espino vai fugir? Se liga. Ó. Não, não tem aqui. Aqui não tem perdão, meu amigo. Aqui não tem perdão. Aqui não tem perdão. Só tava atacando o cara ali que mandou amizade pra gente. Já era. Aí, ó. Foi. Vítor de vitória. Agora nós temos... Uma, duas, três, quatro carcaças. Vai dar pra ficar pra sempre. Tá tranquilo, pô. Tá tranquilo. Mais do que tranquilo. Exatamente. Agora tem que só achar um lago que eu tô ficando com muita sede. Pior que eu também. Tá indo pra baixo da metade ali. Aqui também. Tá, eu vou deitar do lado da nossa carcaça do acro, né, inicialmente. E vamos ficar aqui, recuperando. Aí, de repente, a gente vai lá. Nesse laguinho. Ah, tô vendo. Tô vendo. Mas tá longe. Ele não vai querer peitar cinco rex, né? Eu acho que não. E parece que é outro rex, não é verdade? Meu Deus do céu. A família tá aumentando. É mais saber se não é o hipo-rex. Pequeno. É, né? O mini hipo-rex. Tá chegando aqui pra morrer pra todo mundo. Né? Tá vindo um carniceiro aqui, ó. Cara, tá... Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tem coragem. Tem coragem. E tá vindo outro The Jet Ski ali. E tá vindo mais rex. Agora tem... Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito rex. Eita, nossa. E não ter ele sendo perdido na vida, né? É, e não ter ele... Mó aleatório ali. E ó o Uta aqui, ó. Ó o Uta. Tá, vou mandar amizade pra ele. Pode comer aí. Pode comer aí, Uta. Tem que se alimentar mesmo. É o Indoraptor, isso. Indoraptor. Como é Indor Uta. Na verdade é Indor Uta, não é Indoraptor. Que isso, calma. E aí, pessoal. Tudo bem? Amizade aqui, ó. E aí? Olha só. Recepcionando aqui cada família The Rex que chega. Muito bom. Aí, eu acho que eu vou ligar Night Vision até. Daqui a pouquinho não vai dar pra enxergar nada. Então eu já vou deixar bem clarinho aqui pra vocês. O Terezinossauro também tá passando aqui. Deve tá apavorado porque tem uns 300 Tiranossauros. E por que tá ameaçando, cara? Por que sim? Que viagem é essa, velho? Coitado, tá desesperado. Eu falei, ó. Tadinho. O cara mandou uma amizade muito, né? Aí, vamos comer. Bora. Daqui a pouco a gente sai daqui pra encontrar água. Porque eu já tô precisando. Agora assim tá abaixo. Quer dizer, não abaixou tanto desde quando tu falou lá, mas... Tá baixinho, cara. Tá bem baixo. Tomara que der uma chuvinha pelo menos. Aí dá pra migrar melhor. Vou pelo menos terminar essa... Sei lá. Pelo menos acabar o máximo possível dessa aqui do Acro. Daí a gente vai. Qualquer coisa a gente deixa pros outros Sacks mesmo, né? Eles já tão... Tem um monte aqui. Tem dois com uma carcaça ali, mais um com a outra. Realmente. Dá pra fazer isso mesmo. Eles podem dividir com essa aqui junto. Tá. Vamos ficar deitado aqui e descansando. Alguns momentos depois... Já passou um tempo desde que a gente tava lá comendo a carcaça do Acro. O Zarq aqui tá farejando, vendo onde é que é o laguinho. Mas se eu não me engano é aqui pra frente. Eu acho. É aqui, né? Sim. Beleza, então. Bom, a gente vai indo então em direção ao laguinho. Vamos ter que recuperar. Vamos ficar ali um pouquinho. Depois voltar lá pros outros tirarem não só dos Rex. Tentar a sorte pra ver se eles vão estar lá ainda. Tentar meio que se adotar lá. Se forçar a adoção. Vai saber se eles não morreram pra 3.000 giga que apareceram, né? Também, né? Pode ser também. Pode ser. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de passar no canal... Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça de passar no canal do Zarq. Vai estar na descrição. Tá bom? Muito obrigado. Até mais. E tchau, né? Valeu. Falou! 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 Tchau.